Salve galerinha da Mata, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês as sedas de cone, os cones enrolados de 23 quilates da Lion Rolling Circus Perfeitas pro seu final de ano Então vem comigo que eu vou falar do que elas são feitas e porque ela é tão maravilhosa O que falar dessa blanche maravilhosa, vegana, livre de organismos geneticamente modificados De 23 quilates e chique que nem essa Maravilhosa gente, sério Eu já peguei a minha, é óbvio, né, porque vou passar o meu final de ano com aquela blanche sensacional Recheada pra começar 2021 com o pé direito, né E é uma blanche também feita de hemp, né É um cânhamo, né, cânhamo que é originalizado, né, da cannabis, da planta E esse hemp é colhido nas fazendas canadenses, onde a maconha é legalizada, né, pra fins medicinais Então é colhido lá, feita essa blanche maravilhosa de 23 quilates E eu vou mostrar pra vocês aqui Cada uma Vem com um personagem diferente Eu vou tentar mostrar pra vocês, vou dar zoom aqui, ó Cada uma é um personagem diferente Né Pra dar aquela modificada Então é variado Eu vou mostrar agora a blanche por dentro pra vocês Esse potinho é de vidro Então é ótimo pra guardar depois As suas pontinhas As suas bituquinhas E olha, essa blanche, gente Deixa eu vir pra cá Eu sou péssima, ó Gente, ela é maravilhosa Ó aqui na luz Gente, ela é perfeita E super bem bolada Vocês não tem noção Ó, vem capiteirinha já Muito linda Ó Ela é perfeita E ela é bem firmezinha Então na hora que você preencher Ela não vai desmontar Ela não vai pender por um lado Então, ó Perfeita Perfeita, gente Sério Aí ela vem aqui toda protegidinha Com uma almofadinha Aqui, ó Vou dar zoom de novo Vem aqui, ó Protegida Super nesse potinho de vidro, ó Então Perfeita Pro seu final de ano Né Fazer aquela média com os amigos Fazer aquela média na sessão, né Falar, nossa, olha aqui Minha blanche Chegar assim Fazer pra rapaziada Falar, ó Olha o que eu trouxe Blanchezinha de 23 quilates, gente Eu acho chique Eu acho chique Maravilhosa Então é uma ótima pedida Pro seu final de ano Fica a dica Do café da mata Da tabacaria da mata Pra vocês Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado também dessa blanche De cone De 23 quilates Da Lion Rolling Circles Maravilhosa Se vocês quiserem estar adquirindo a de vocês Já pra aquela sessão maravilhosa De final de ano Pra fazer aquele charme Aquela chegada Com aquela blanche maravilhosa Entra no nosso site Adquira já a sua Tá num precinho maravilhoso Né Entrar, né Começar 2021 Com uma blanche De 23 quilates, né É maravilhoso, né Gente Então é isso Um beijo E um feliz ano novo pra vocês E até 2021 Tchau